Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe alguns perfumes, deixa eu ver quantos, um, dois, três... Eu trouxe cinco perfumes que assim, não comprem no blind. Eu, blind é quando você compra no escuro. Eu amo comprar perfume no escuro. Amo comprar, amo comprar perfume no escuro. Só que não é uma coisa muito legal aí pra quem tem problema com cheiro, não acha muito bacana, sabe? Tipo, que chega o perfume em casa e não gosta, quer passar pra frente e tal. Além de ser o meu trabalho, eu ter vários perfumes, etc. Eu gosto da adrenalina de comprar o perfume, tá? Eu sou uma colecionadora de perfumes. Eu não sou só... Eu não só uso como coleciono perfumes. Então, eu gosto de dar blind. Mas, hoje eu vim trazer uma listinha de perfumes pra você não dar blind, tá bom? E pra isso, eu vou deixar aqui embaixo a Musky One Decants, que é uma loja de decante. Pra quem não sabe o que é decante, é uma fração do perfume que eles vendem. Pra você experimentar, você consegue comprar quantos ml você quiser. E eu vou deixar... Eu já fiz vídeos sobre essa loja aqui no canal, se você procurar. Vou deixar até no final desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre. E aí, se você usa, se você gostar, você compra. Se não, você descarta essa opção. Porque, né, dinheiro não tá dando em árvore. E se você é só uma pessoa que usa perfume, que compra pra usar, que junta aquele dinheirinho ali pra comprar o perfume pra usar, e etc. Não trabalha com perfumes. Não há necessidade de ficar dando esses blinds loucos aí pra chegar um perfume em casa que vai ficar encostado, tá? Se você não é um colecionador e etc. Então, vamos lá. A loja chama Musk One Decants. Eu não sei se eu falei pra vocês. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Eu vou começar com um nacional. Só tem um nacional aqui. Que eu acho que vocês não devem comprar no escuro. Que é o Liss de Oboticário. Tá bom? Eu, particularmente, gosto muito desse perfume. Muito, muito, muito mesmo. Mas ele é bem sintético. Ele tem notas bem sintéticas. E eu amo isso nele. Mas tem gente que odeia. Eu acho ele muito parecido com o Claudio de Ariana Grande. Que eu também acho um perfume que não se deve comprar no escuro. Mas eu não tô com ele aqui. Ele tá em São Paulo. Mas ele é um perfume... Pra mim, ele é muito parecido com o Claudio de Ariana Grande. Muito parecido. Muito, muito, muito parecido. Ele tem cheiro até de morango bem sintético. Um cheiro de plástico mesmo, sabe? E eu gosto muito desse cheiro. Muito, muito, muito. Mas gosto é gosto. E eu não acho que seja um perfume que agrade de primeira. Eu acho que tem algumas notas que podem incomodar, sim. Então, como o Boticário é uma loja que é de fácil acesso pra muita gente, eu acho que antes você deveria experimentar, tá bom? Então, os outros que eu tenho aqui. O primeiro é o amor da minha vida. Daqui a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Que é o Angel, gente. Esse perfume que é a paixão da minha vida. Eu nunca fico sem. Eu já sequei vários frascos. Eu uso esse perfume desde os meus 15 anos. Hoje eu tenho 26 aninhos. 11 anos que eu uso esse perfume. Sou apaixonada por ele. Angel de Thierry Muglé. Apaixonada. Já sequei vários frascos. E esse já tá, ó... Nossa, me deu até um pouco de desespero agora. Calma. Me deu vertigem. Ai, Deus! Enfim, já vou providenciar outro. Eu já tenho o backup, mas eu gosto de ter backup do backup do Angel. Porque, assim, Angel é a minha vida. Juro. O perfume do Angel é o perfume da minha vida. E é um perfume que divide muito opiniões. Principalmente porque ele fica muito diferente em cada pele. Na minha pele, ele fica muito gostoso. Modéstia à parte. Na minha pele, ele fica muito delicioso, gente. E, assim, não tem, assim, uma vez que eu não uso o Angel que as pessoas não me elogiem. De verdade, as pessoas me elogiam todas as vezes que eu uso o Angel. E, assim, quando eu ia muito pra balada, eu era parada por mulheres e por homens pra me perguntarem que perfume eu estava usando por causa do Angel. Então, assim, isso não aconteceu só uma vez, gente. Aconteceram várias vezes. Várias vezes. Então, assim, imagina. Em uma festa onde tem vários perfumes, o Angel se destacava. E as pessoas vinham me perguntar que perfume eu estava usando. E ele, na minha pele, fica com um cheiro muito bom. Mas ele tem um patchouli bem terroso, que não fica na minha pele. Não fica mesmo. Mas que incomoda muita gente. Então, eu acho que vocês deviam, antes, procurar alguém pra vocês... Procurar alguém pra vocês verem o decante, comprarem o decante, pra sentir o perfume na sua pele. Pra ver como ele fica na sua pele, o desempenho dele na sua pele, tá? Mas é isso. É o amor da minha vida. O outro que eu falo é o Muglé. É outro Muglé, que é o Alien. Que é outro perfume que, assim, deu super bem na minha pele. Todos os perfumes da casa Muglé, eles são bem, assim, ame ou odeie. E o Aura também deu super bem na minha pele. Mas também é outro perfume que eu não recomendo. Que comprem no escuro. Mas o Alien também é um perfume que ele tem um jasmin muito carregado. Muito pesado. E eu acho que ele também não é um perfume pra se comprar no escuro, tá? E, assim, fica super a dica aí pra vocês. Pra vocês, é... Antes comprarem um decante, experimentarem em alguma loja, mas na pele, tá? Não no papelzinho. Na pele. Pra vocês verem o que vocês acham e etc. Eu gostei demais, 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 demais na minha pele. Eu sou apaixonada pela casa Muglé justamente por isso. Os perfumes são ame ou odeie. E eu amo todos que eu experimentei até hoje. Tá? Outro perfume que tá muito em alta aí, porque ele é edição limitada. E... Antes, comprem decante pra experimentarem. Eu gostei, mas muita gente não gostou porque tem uma nota diferentona nele. É o 212VP Red, que ele tem uma nota de tomate. Então, essa nota, ela pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. E... Ela é uma nota bem diferente. E ela é bem presente, tá bom? Ela é bem presente. Você não vai sair por aí cheirando a pizza. Mas... Ela tem... Ela... Realmente, ela dá aquela sensação... De... De... Alguma notinha diferente, sabe? Que pode ser que te incomode muito. Porque não é uma nota que a gente vê muito nos perfumes. Então, eu acho que você devia... Experimentar antes um decante. Pra depois comprar. Eu já dei um blind na louca. E comprei. E amei. Eu amo Carolina Herrera também. E eu sempre dou blind a Carolina Herrera. E por fim, mas não menos importante. Um perfume que é, assim... Muito antigo. Mas... Que eu acho que não serve pra dar blind. É o... O Gabriela Sabatini. Que é um perfume muito vintage. Muito vintage. E... Assim... Não é qualquer pessoa que gosta. Ele é bem aldeídico. Bem aldeídico mesmo. E pra mim, só serve pra usar no inverno, gente. Não tem condições de usar isso aqui no verão. De forma alguma. O meu é de 20ml. Porque, assim... Pra mim, não precisa ter mais que isso. Ele, por si, já é uma bombinha. Então... E eu não uso muito perfume desse tipo. Então, eu comprei dele bem pequenininho mesmo. Muito gostosinho. Mas, assim... Não precisa de mais que isso. Tá? Não... Pra mim. Não precisa de mais que isso. Mas não comprem sem antes experimentar. Porque... Principalmente, assim... As pessoas que não gostam de perfumes aldeídicos, vintages e etc. Porque é um perfume que é muito falado. É um perfume que tem um preço bacana. Um importado, né? Que tem um preço bacana. E que a pessoa vai, às vezes, na empolgação. Ah, tá com um preço muito bacana. Não sei o que. Vou comprar. Chega na casa da pessoa. A pessoa quase morre. Então, assim... Experimentem antes, tá? De comprar. Eu gosto. Mas, só pro inverno mesmo. Inverno, inverno mesmo. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.